Música Tem um pouco mais de calma Logo tudo vai ficar bem Não é sua culpa Talvez o mundo tenha girado De peça demais Não faz uma vertigem O mal está Aqui Todos têm culpa Não faz uma vertigem E o mal está É só um sonho e já vai passar Vá! 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 Vá!